Bom, como eu falei anteriormente, esses dois furos aqui já foram feitos nele porque existe uma pequena esfera aqui, que eu acredito que também essa peça não exista mais reposição, pelo menos eu não encontrei nada, talvez tenha que encomendar, isso daqui também é prensado, a esfera do injetor estava travada aqui dentro, então esses dois furos fizeram com que a esfera destravasse segundo o dono do jipe, tá bom? Estava tampado com o parafuso e agora eu vou usar essa cola aqui, que é uma cola base de epóxi, tá bom? Ela vai secar em 10 minutos, tá certo? Então vou fazer uma misturinha rápida aqui, ela é bem grossa E para esse tipo de furo ela vai segurar muito bem e não vai reagir com o combustível Então aqui tem que ser uma coisa mais ou menos rápida porque ela vai secar muito em 10 minutos apenas O carburador foi limpo, lavado com o container, agora entre o último vídeo e esse instante aqui eu joguei bastante ar comprimido de novo para não correr o risco Eu só vou colocar assim superficialmente, não vou apertar porque senão ele vai fechar o buraquinho que tinha sido usado para desobstruir, tá? Então ele vai ficar com uma coisinha feia aqui em volta Pode até ser Só estou espalhando Depois se o acabamento aqui estiver incomodando, dá para dar uma pequena lixada ou dá para fazer alguma coisa para melhorar o visual Mas a verdade é que esse carburador, pelo conjunto de coisas que ele tem ele está muito desgastado e seria interessante a troca Na verdade eu estou mostrando esse tipo de procedimento Por quê? Porque esse daqui não é o único carburador desse modelo e dessa marca que está velho e está nesse estado Mas mesmo assim ele ainda pode ser utilizado, tá bom? Então vou tomando muito cuidado para não encostar mais aqui aonde eu fechei Vou montar aqui o gicle de lenta Eu vou montar aqui o gicle de lenta Sem excesso de aperto E no intervalo do vídeo infelizmente eu acabei descobrindo uma coisa Que eu não vou poder usar essa peça nova aqui Porque o meu bracinho de acionamento Que na verdade esse pistãozinho ele é acionado por esse bracinho E esse bracinho ele é acionado pelo movimento da borboleta E eu não vou poder usar por um motivo simples Porque se eu usar esse que é mais comprido Eu não vou ter condições de fazer o pistãozinho funcionar todo o curso que ele deveria Tá bom? Então aí a gente entra na mesma história O que é ruim? É o carburador ou são as peças de reposição? Ou é a qualidade dos kits que hoje em dia vem tudo montado de qualquer forma Tanto que esse kit aqui ele veio com essa peça Ele não veio com a mola E essa mola já está toda oxidada aqui embaixo Então essa molinha aqui seria a troca fundamental Mas que não veio Então o carburador Bom ou ruim ele durou aí mais de 50 anos Mas o que que acontece? O capitalismo acabou com ele Simplesmente a necessidade de se vender uma porcaria nova No lugar de uma coisa que já durou tanto Do reparo de uma coisa que já durou tanto É mais importante Tá? Então aqui Eu não vou ficar forçando ele agora Por quê? Porque senão eu vou acabar pressurizando aqui Onde eu acabei de colocar a cola E eu posso prejudicar alguma coisa Tá bom? Então eu vou deixar ele nessa posição E mais pra frente a gente verifica o funcionamento Tá legal? A próxima peça que eu vou colocar A válvula de máxima que vai ficar aqui embaixo Na cuba do carburador Eu descobri que eu tenho uma chave 9mm aqui Que ela vai fazer bem o serviço de colocar a peça na posição Se você tiver a oportunidade de verificar esse manual do Opala Conheça seu Opala que eu tenho Você vai verificar que esse carburador ele é bem inconveniente No sentido de que a maioria dos giclees são prensados E você precisa de ferramentas específicas do fabricante Então acaba sendo uma coisa meio O reparo acaba sendo meio inconveniente por causa disso Bom, eu vou virar ele ao contrário agora E eu vou instalar aqui o O tubo emocionador Tá bom? Que já foi previamente limpo O detalhe que esse tubo emocionador tem Ele tem uma regulagem Tá certo? Nos outros carburadores desse que eu já mexi Eu nunca tinha visto esse sistema Ou seja, isso aqui deve ser uma coisa bastante primitiva Bem antiga Porque naquele, nem no manual ali É falado sobre isso daqui Normalmente existiria simplesmente uma tampinha aqui Tá? Então Isso daqui é uma agulha Que ela interfere nesses dois furos aqui do tubo emocionador E eu acredito que ela consiga enriquecer Empobrecer a mistura Do circuito principal E ainda controlar o momento que ele vai Entrar em funcionamento Tá? Ou seja Acaba sendo um recurso quase que Bem sofisticado Tá? Então como é que eu vou rosquear isso daqui? Deixei a rosca na metade do curso dela Tô rosqueando aqui Depois eu vou dar uma apertada final aqui O que eu vou fazer? Eu vou encostar essa peça Eu vou encostar essa peça toda Depois se eu descobrir alguém que saiba Exatamente a regulagem disso daqui Eu volto a postar alguma coisa aí Seja na forma de um comentário ou de um vídeo Eu vou apertar ela quase toda Tá bom? Vou apertar ela todinha Agora ela já encostou Ela praticamente fechou a minha passagem aqui O que eu vou fazer? Eu vou abrir duas voltas e meia Tá? Uma Meia Uma Uma e meia Duas Duas e meia Depois é só eu apertar aqui Então eu vou montar ele Nessa posição Olhando Olhando Contra a luz Dá pra ver que a pontinha da agulha de regulagem Ela ficou obstruindo o furo Pela metade Então de acordo com o que a gente perceber Na hora que ligar o jipe Se ele estiver dando falta A gente abre um pouquinho E se ele A gente conseguir observar um excesso Alguma coisa assim A gente volta ao contrário Tá legal? Então o que eu vou fazer? Eu vou rosquear agora Tá? A juntinha nova Também é um Um foco de vazamento É Principal aqui Nesse carburador Seria esse Esse Essa juntinha aqui Porque ele fica pra baixo E toda Toda a gasolina da Cuba Conseguiria Ó Tô usando aqui uma chave Uma chave 13 Não vou apertar em excesso Por que? Pra não Pra evitar qualquer tipo de De vazamento Tá legal? Então agora Adelaide Agora o próximo passo A gente vai fazer o que? A gente vai montar aqui A junta da Entre o pé de ferro e o corpo Tá legal? Entre o pé de ferro e o corpo Aqui simplesmente você vai desobstruar E as passagens A Bianca Provavelmente não vai conseguir mostrar Mas se você Se ela conseguir A gente tem aqui O furo do parafuso da mistura É esse que tá aparecendo Aqui embaixo Ó Aqui a gente tem o furo Do parafuso da mistura Então eu vou virar Dependendo Vai ficar num ângulo E a Bianca consegue mostrar Não? Pra cá? Pra cá Tá Tá E na hora que eu descobri Aqui a borboleta Dá pra notar Que ele só tem um furo De progressão Então se você observar O carburador do Fusco Ele tem Ele tem três furinhos De progressão O Weber 460 Ele tem um rasgo De progressão Esse aqui ele só tem um furinho Quer dizer É uma coisa bem Simplificada Esse carburador Tá Então o que eu vou fazer agora? Agora eu vou montar O O O O O O pé de ferro Aqui a base No 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 corpo do carburador E ao mesmo tempo Eu vou ter que montar o que? Eu vou ter que montar Esse Esse Essa pecinha aqui Tá Que é o que vai acionar Deixa eu virar um pouco de lado Essa pecinha aqui É o que vai acionar O O O diafragma de aceleração Tá Então pra você montar isso daqui Você tem que fazer o seguinte Você tem que soltar aqui Encaixar essa pecinha Coloca ela aqui de novo Na hora que ela entrar Tudo Você põe a travinha Então aqui ela tá presa Pode parecer uma Um encaixe bem simplificado Mas é uma coisa que não solta De jeito nenhum Tá bom? Então agora O que que eu vou fazer? Eu vou virar ele ao contrário Eu vou esperar Mais alguns minutos Porque agora O parafuso que eu tenho que colocar Pra fixar Opa Eu esqueci o principal aqui Pera um pouquinho Bianca Eu esqueci o principal Que é o Venturi Tá Que é o Venturi E ele vai ficar aqui Nessa posição Então agora Antes de montar os parafusos Antes de montar os dois parafusos Que prendem essa peça aqui O que que eu vou fazer? Eu vou esperar secar um pouquinho Uns 5 ou 10 minutos Porque o parafuso Ele vai ficar bem do lado Do lugar onde a gente Colocou a cola Tá bom? E eu não quero Que aconteça nada De forma indevida Tá bom? Então vocês já viram Eu tava até esquecendo Já de colocar o O Venturi Tá legal? Então daqui 5 minutinhos A gente já volta Com os parafusos apertados Quando O A nossa colinha aqui Já tiver Seca ali Relativamente seca Que seca Em 10 minutos Ela seca Ao contato Claro que pra você Colocar no O motor em funcionamento É legal você esperar Umas 2 ou 3 horas Tá legal? Tá legal?